Vamos tentar matar uma aranha, tamanho da minha mão, assim, velho. Vamos lá. Olha que eu tô vendo ela. Ela tá ali, ela tá ali. Onde? Ali no canto. Ali no canto? Eu tô dando zoom. Tira a pata. Onde viado? Acho que eu tô vendo ela, numa toca. Vai tirando os motinhos, assim. Sem nada. Se tu achar qualquer coisa, Zé. Qualquer coisa, Zé. Não entrou dentro da toca. Entrou? Deve ter entrado. Cadê meu pau, Tali? Vou buscar minha arma. E ela seria até uma GoPro pra colocar na cabeça. Agora eu sim que eu tô armada, ó. Tô armada. Eu não canto. Puta, não! Aqui, ó. Spider-me, Spider-me. Eu não jogaria pra pessoa sabe. Tem outra pedra ainda.